Girando a informação, girando as notícias, Raquel Brito desabafa após pedir indicações de livros. Ontem ela pediu indicação de livros para ler no seu perfil no X, antigo Twitter, e dentre muitas indicações, o jornalista Erlan Bastos pediu para ela ler um dicionário. Aí a gente tem o print da Raquel, falando me indiquem livros para ler por favor. Aí ele escreveu, dicionário. Aí a Raquel, e como jornalista você é desse jeito? Imagine como candidato. Quero ver quantos votos de pessoas como você vai ter. Boa candidatura, teria dito aí a Raquel nessa resposta, certo? E aí, deixa eu ver aqui. Depois ela foi e fez um tweet dizendo assim, gente, que coisa é essa? Eu pedi um livro para ler. Eu nunca tive esse tempo para fazer leitura. Minha vida foi trabalho 24 horas por dia. Eu tinha que saber o que a escola pedia e pronto. No dia que vocês descobrirem que a maioria do Brasil é praticamente assim, a cabeça de vocês explodem. A irmã do Davi ainda continuou. E outra coisa, parem com isso. Estou aproveitando o meu tempo para aprender, para apreciar, desculpa, algo e outra. Parem com isso. Estou aproveitando o meu tempo para aprender o que para vocês é natural, mas para mim não. Eu tenho que ler mesmo, ouvir histórias. Sobre vendas eu sei, faxina eu sei, unha eu entendo e muito. Mas leitura não. Deus me deu essa oportunidade e eu quero aproveitar sim. A influenciadora disse que não quer se colocar em um papel de vítima. E diz assim, Por fim, Raquel Brito agradeceu quem deu boas indicações de leitura. E disse assim, Aos que indicaram bons livros, muito obrigada. Eu amo vocês. Eu vou ler todos, vou me esforçar, porque eu quero ter esse momento de leitura de histórias. E não para agradar ninguém. Que resposta brindada da Raquel. Porque assim, o que a gente criticou? O que a gente criticou aqui no Central, e você também deve ter, você é prova disso. Que a gente queria que ela melhorasse o português, a oratória, os textos. Na primeira sinalização que a Raquel tem nas redes sociais, de que vai fazer isso, ela recebe crítica, é aquilo que eu falo para vocês. A internet realmente é muito complicada. Porque esse é um ponto que ela está querendo crescer, Kerline. Ela está querendo melhorar. Então isso, na minha opinião, isso não tem que ser alvo de crítica. Pelo menos não da minha parte. Eu acho que ela está certíssima. Pede as indicações. Aproveite aquelas que de fato fazem sentido para você. Aquelas que de fato você vai aprender algo novo. E é esse o caminho. É abrir a mente e estar disposta a crescer e a se desenvolver pessoalmente. E outra. A Diva ainda se propôs a evoluir nisso, nessa questão. Ouviu o seu best friend, Dieguinho. Quantas vezes Dieguinho já não veio aqui no Central falando que ela precisava melhorar um pouco mais o vocabulário. A escrita, ela foi lá e me indiquem livros. Quantos influenciadores que vocês conhecem? Eu quero que vocês digam aqui no chat. Quantos que vocês seguem que pedem indicação de livro para ler? São raros. São raros, Dieguinho. Ó, esprega, esprega. Esprega, esprega, Raquel. Tá aí. Agora eu tirei meu chapéu com força para a Diva. Gostei. Gostei, Dieguinho. Aí vem um rapaz desse e faz uma bacharia dessa com a menina. É óbvio. Ela vai se sentir o quê? Poxa, gente. Desse jeito, realmente eu não vou ler. Porra, agora só de mal eu vou escrever errado. Pois se eu fosse a Raquel, agora que eu escrevi errado mesmo. E ficava lendo os meus livros ali na, né, sem pra ninguém precisar saber. Mas só pra você dar oposição. Tem gente já se viu? Eu tô indignada, Dieguinho. Eu tô indignada. Tô vendo, tô vendo. Eu tô indignada. Ó, inclusive, aqui no chat alguém falou assim, Dieguinho, você também podia, né? Então, eu não só posso, como às vezes eu faço. Não vou falar sempre, porque eu tinha que ser um pouco... Eu tinha que me dedicar mais à leitura. É uma crítica, uma autocrítica a mim mesmo, né? Porque eu leio muito pouco em comparação com o que eu já li um dia, né? Quando eu era mais novo, eu lia muito mais. Sobretudo no período após a faculdade. É muito louco, porque na faculdade eu era obrigado a ler. Aí eu lia morrendo de raiva. Mas depois que acabou a faculdade, eu passei a gostar de ler. Sobretudo depois que eu tive meu rompimento de relacionamento. Aí eu fui ler livro de autoajuda e eu ficava preso. Nos livros de autoajuda. Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E os livros meio que me davam... Pobre Dieguinho. Um esclarecimento. Pobre Dieguinho. É isso. Mas tá bom, melhor ler autoajuda do que não ler, né? Melhor ler autoajuda do que não ler. Do que não ler, exatamente. Olha, continue deixando o seu like, tá? Você que ainda não deixou o like ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. O Harold Assis falou que gosta de ler livros de figuras. Boa, Harold. Boa, Harold. Boa. É isso aí. Como é que é? Delay, gente. O delay. O delay veio aí. O delay. Tem que ter o delay. Fofoca também é ler. Disse o puxou no grau é corte. Ler fofoca também é ler. Por isso, o delay splash, tá? Tem fofoca lá todo dia pra vocês. Tá bom? É isso. Vamos girar? Tem mais notícia? Claro que tem. Sempre tem, meus amores. Vamos falar de Davi? A gente já falou de Raquel. Vamos falar de Davi, que é o nosso assunto diário aqui do Central. O Davi explicou o sumiço das redes sociais. O campeão do BBB justificou porque não está tão ativo nos stories do Instagram e adiantou que está se preparando para o seu aniversário. Davi completa 22 anos no próximo sábado, dia 24. E a gente vai ver agora o que ele falou. Olha só. Rapaziada, dei uma sumida aí rapidinho do Instagram. Eu tô tentando conciliar minha vida pessoal junto com o meu aniversário que eu tô organizando agora pra sábado. Então, assim, correria tá grande, entendeu? Então, se eu sumir, vocês já sabem por que foi, tá bom? Mas logo, logo, daqui a pouquinho eu tô de volta porque eu tô organizando algumas coisas pra deixar tudo certinho, pá. Fé em Deus, sai tudo certo aí no final. Valeu, pá. Bater esses parabéns aí. De fechar mais um ano com vida, paz, saúde, felicidade e alegria. Dia 24 de agosto aí, que é sábado. Valeu? Beijo, abraço. Deus abençoe. Gente, eu só consegui reparar nesse filtro que deixou o batom, o lábio dele mais pink do que... Mais corado. Mais corado. Não, meu, isso aí não tá corado não. É rosa. Isso aí não tá corado não, tá pink, pink. Até passar pra ver se fica igual. Isso aqui é manteiga de cacau, tá? Pra quem não tá sabendo. Aqui em Brasília... Aqui em Brasília hoje não tem... Aqui em Brasília me falaram que hoje não tem umidade. Então, assim, eu não sei como é que a gente tá respirando aqui, mas a gente... Ah, tu tá em Brasília? Tô em Brasília. Aqui não tem umidade. Hoje tá tipo 10% assim de água no ar. É bom porque a pele não fica grudando, né? A gente fica... Mas ao mesmo tempo também a pele resseca, o lábio estoura. É realmente uma... Quem mora em Brasília sabe como é. Tá tudo rachado aí, os lábios estão rachados. Tudo rachado. Exato. Agora, gente, o Davi também mostrou um carrinho de supermercado repleto de cerveja e água. A gente vai ver agora, olha só. É um bumerangue. Olha lá. Preparativos pro aniversário, ele escreveu na legenda. Ou seja, vem aí... Ah, um churrasco. Mas é um churrasco. É, um churrasco. Agora, ele comprou mais... Ele comprou... Não, mas é um churrascão pra um monte de gente, hein? A quantidade de cerveja que tem aí. Ele comprou mais cerveja do que água, naturalmente, né? Porque a água corta o efeito da cerveja. Então você dá... Tá justo, tá justo. O que que combinaria com cerveja? O que que combinaria com cerveja? Uma carne, né? Um churrasco. Um churrasco. É. Uma poupare. Talvez, na Bipassa, uma festa de aniversário de dia. Exato. Você iria, Diego, se fosse convidado? Então, eu... Eu iria. Mas... Eu levaria alguém comigo. Pra gente presenciar juntos e ter como comentar tudo aquilo que a gente vai ver. Porque com certeza é um evento. Vamos, Kerline? Vamos. Vamos eu e você pro aniversário do David. Topas? Topas ou não topas? Mas vamos. Eu não tenho essa cara de pau, Diego. Eu não tenho. Eu não tenho essa cara de pau. Eu não tenho. Pô, minha cara de pau é tão grande, menina. Minha cara de pau é tão grande que eu vago nos lugares que eu nem deveria estar, menina. Olha, eu vou te contar. Eu vou parar em cada lugar, menina. Depois, aí eu invento de ir pro lugar. Eu vejo as coisas. Eu volto aqui e conto pra todo mundo. Aí, depois dá ruim. É uma loucura. Eu te entendo. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas agora eu tô mais tranquila. Agora eu tô pensando algumas vezes antes de, né? Boa. Antes de ir ao convite. Excelente. Joaquim Miguel Couto, aqui no chat do nosso Central Splash 2, né? Disse o seguinte. Eu acho que o Dieguinho é filho do Silvio Santos. Eu duvido. Não tem a menor chance de ser filho do Silvio Santos. Né? Não tem chance. Mas eu... Mas não tem chance. Mas não tem chance. Kerline, vem pra cá. Vem pra cá. É filho do Zacarias com o Silvio Santos. Obrigado, Kerline. Muito gentil da sua parte. É o Zacarias Santos. Com a mistura de Raul Gil no meio também. Olha, vamos aplaudir. Olha, se você ainda não deixou o like, por gentileza, deixe o like. Deixa o like aí, galera. Ó, ainda sobre o Davi, a história do podcast. Será que vem aí o podcast? Davi deu alguns spoilers sobre o novo projeto dele. A gente, inclusive, vai ver esses spoilers aí. Olha lá. Aqueles efeitos, né? Olha, comprou um Macbook, menina. Olha o computador, né? Chique. Um podcastzão ali. Eu acho que... Eu acho que ele vai lançar um podcast, Kerline. Eu acho que vem aí. Eu já tô vendo até um produtinho ali em cima. Não é podcast. É podcast. É porcast. Porcast. Vem aí. Porcast. Ó, bastidores do nosso novo projeto. E aí, Kerline, você vai assistir o podcast do Davi? É o porcast do Davi? Óbvio. Óbvio. A gente tem que assistir pra ter o que falar. Porque aqui... Pode ser conteúdo diário, né? Fazia todo dia. Inclusive, eu deixo aqui o meu apelo. Eu deixo o meu apelo, Diaguinho. Eu já falei uma vez, mas eu vou repetir. Eu deixo o meu apelo pra gente ter a vinheta especial de Davi Brito. Ou então a vinheta especial de Família Brito. Assim, é o nosso Momento Família Brito. Momento Família Brito. Momento Brito, né? A gente tem que ter uma vinheta aqui. Momento Família Brito, né? Porque eu acho que eu não... Eu lembro da época que a gente tinha notícias diárias sobre Família Ponço. Agora é Família Brito, né? E aí, só pra gente trazer mais detalhes, tá, gente? Sobre essa história do podcast. Não tem data, não tem nome. É apenas um spoiler que ele publicou no Instagram dele, tá? Ele falou sobre esses novos spoilers através desse bumerangue aí. Agora, será que o Davi vai ser um bom apresentador de podcast? Quem acha que sim, bota coração amarelo no chat. Quem acha que não, bota coração azul. Eu acho que a gente já conheceu várias facetas do Davi. O Davi do documentário, o Davi das brigas e tretas na internet, o Davi do All in Fans, né? Vocês viram o vídeo ontem aí dele deixando a água cair no chuveiro. A gente tem inúmeras leções do Davi. Faltava o Davi apresentador. E agora a gente vai ter oportunidade de ver. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ele, que ele vai sentir na pele, Querlino, o que é estar aqui no nosso papel, no nosso lugar, todo santo dia. Querlino botando coração pro Davi aí. Tá parecendo uma bunda esse coração seu aí, Querlino. Você é num bumbum esse seu coração. Não fala mal do meu coração, não, poxa. Ok, Querlino, e se você tampar a parte de baixo, tampa a parte de baixo do coração, por gentileza, e mostra... Mostra lá. Uma bunda, pô. Olha lá. É uma bunda isso aí, mano. Ela desenhou uma bunda no arco. Caramba, Querlino. O cara é preocupado com RH. Então tá aí. Eu acho que o Davi vai entrar. Como apresentador, sim. Ele é um cara muito carismático. Eu acho que ele tendo uma boa equipe, sabendo roteirizar ali as pautas direitinho, os convidados. Eu acho que o cara pode se dar muito bem. Ele tem ali umas questões com falar muito rápido, talvez. Mas isso é dicção, eu também tenho, entendeu? E não tô aqui trabalhando, e não tô aqui me esforçando. Tô aqui me esforçando todo dia. Tô fazendo curso de oratória, entendeu? Tô tentando. Eu tenho certeza que o Davi também pode. Então, vamos acompanhar. Eu vou acompanhar, cara. Claro, óbvio. E se ele me convidar, eu vou lá. Eu tô muito tosca hoje. Ô, Perlini, fica tranquila. Fica tranquila. A gente te entende, tá? A gente entende e te aceita. Fica tranquila. Alguém me chamou de Zaca Santos Gil. O que é isso, galera? Vamos manter o respeito? Zaca Santos Gil. O que é isso, galera? O respeito foi de arrasta aqui hoje. Bom, eu queria reforçar você pra deixar o seu like. Você que veio aqui pela notícia do Davi, a gente quer saber, você acha que ele dá pra ser um bom apresentador? Você acha que o Davi dá pra um bom apresentador? Ou você acha que ele precisa trabalhar melhor essa característica de ser apresentador dele? Fazer um curso, de repente? Eu acho que a gente tem que começar. O importante nessa vida é começar. Quando a gente começa, a gente consegue desenvolver melhor o nosso...